Bem, voltando então para o programa Expresso Musical, comigo Glaucio Almeida Na apresentação também o DJ J.C. também já tá por aqui nos estúdios do canal DJ Tá mais um Expresso Musical Aqui, atrás de mim, fica mal esse negócio atrás né cara Atrás de mim, DJ Ney e DJ Bazin Boa noite Ney, e aí? Boa noite Glaucio Boa noite a todos aí que estão assistindo a gente aqui no canal DJ Obrigado pelo convite aí Glaucio, Cris, muito obrigado mesmo Ter convidado a Gringos aí para trocar uns sons aí, trocar ideia sobre música e tal Valeu mesmo Legal Ney, o prazer é nosso de vocês estarem aqui, vieram de longe né cara Na correria aí, saíram lá da Gringos Records rapidinho Para vir da galeria para cá para a Zona Leste é complicado pegar aquela radial Radial bombando Como sempre né Meu, é o seguinte, a gente vai bater um papo rapidinho com eles E eles vão rolar os dois tá, o Ney vai tocar e o Bazin também Então vamos lá Começando mais um bate-papo é o seguinte Ney Como é que você começou aí no mundo da música e eu não sei se foi a primeira música, se foi a Gringos primeiro, você pode falar para o pessoal? Ô lógico, então, eu praticamente desde criança já foi uma parada meio de família, meu irmão fazia umas festas de vila mesmo no quintal, eu me lembro muito que ele ia nos bailes da Chic Show naquela época, eu já ouvia os sons e eu lembro que ele na época também, ele tipo ia no baile e na semana ele corria atrás dos discos Você andava com os maus elementos então né Ah já, entendeu, já desde pequeno e a música desde aquela época eu tô na veia mesmo, o negócio é musical E a Gringos Records, como é que surgiu na sua vida? Então a Gringos surgiu um primo meu, que ele conhecia o meu antigo patrão né, o Vanderlei da Five Special Ele me apresentou pra ele, eu tinha um serviço né, e na época eu falei pra ele, ó, se vem com o pessoal lá da 24 de maio né, caso ele estiver precisando Dá um alô aí que eu tô afim de trampar com música né Aí graças a Deus esse meu primo né, o nome dele é assim ó, ele me levou até esse Vanderlei né, que era o dono da Five Special e o Vanderlei me empregou E graças a Deus eu já tô aí no que eu gosto e é isso, a música Bom, eu observo você desde os anos 90 né, que eu colava muito com o Pigmeu que trabalhava lá Sim, Pigmeu, vixi Ele tá no Rio tá, tá na praia lá tomando água de fogo assistindo o Expresso Musical Beleza Grande abraço hein, Pigmeu Mandou um abraço pra você Então é o seguinte, aconteceram várias mudanças aí no mundo da música, no mundo do, como é que eu vou falar, do disco mesmo né E hoje o vinil tá de volta com força total, o que que tá acontecendo hoje lá na Gringos Actos, o que que acontece né Então, é que assim, no Brasil, logo quando eu entrei, a gente só vendia vinil, era só vinil mesmo naquela época Vendia vinil de underground né, aquela época do garagem, os eletrônicos da época, os hip hop, vinil de samba, vendia tudo, era tudo vinil Aí entrou o CD, aí as fábricas que era do Rio de Janeiro, que ela reabriu agora, ela fechou Nisso aí, o vinil aqui no, digo no Brasil parou, mas muita gente continuou Tipo, eu digo no Brasil, comprando ainda Porque nos Estados Unidos, na Europa não parou, os caras, desde aquela época até hoje o mercado é forte Ainda bem né Graças a Deus E agora mais ainda, porque as fábricas estão fortalecendo, porque tá saindo tudo em vinil de novo, MPB, samba, rap Vai abrir uma nova fábrica de vinil na Barra Funda, eu não sei quando que inaugura, mas já tá certo disso E meu, e hoje lá na Gringos, a gente, não é que se especializamos, nós sempre vendemos vinil, desde a época que parou também Mas agora a demanda tá maior, porque tem uma molecada nova que comprava CD, parou e tá vindo pro vinil Entendeu? Muito bom Tem uma demanda muito nova e grande, então tá bombando, o vinil voltou com força máxima mesmo Legal, bom, o Ney, pra quem tá chegando agora, é proprietário da Gringos Records, lá na Galeria 24 de Maio, o endereço, Ney? Tá, a Gringos fica na Galeria Presidente, na Rua 24 de Maio, 116, loja 13 A gente tem o site também, quem quiser acessar é... Sim, pode passar É gringoscds.com.br Tem as nossas redes sociais também, né, Facebook Gringos Records Tem o Instagram também, Gringos Records Tem o meu, tem a fanpage da Gringos, quem quiser curtir também Tem os meus, que é o Ney Gringos, o Face, o Instagram Certo, é discos, equipamentos, né, cara? O que mais? Camiseta, boné? Sim, equipamento pra DJ, acessórios em geral Boné, dos grupos de rap nacional, a gente trabalha com vários, tipo, Racionais Os DRR, os oficiais que tem, a gente tem lá pra vender as camisetas Toca disco, agulha Legal, então, é isso aí Tudo que você precisar de música, equipamento, de som Você que é DJ, você que só curte, só coleciona Dá um pulo lá na Gringos Records, lá Eles tem uma variedade muito grande Tanto de equipamento, como em discos VHS, CDs, enfim Só colar lá, beleza? Na galeria Presidente, loja... É loja A13 Loja A13, desculpa Eu tô lembrando do pig meu Então, é o seguinte Soco na gangrena, Ney Fala pro pessoal aí que tá acontecendo na galeria Que o pessoal precisa saber Então, soco na gangrena Eu vou até pedir pro DJ Bazin Certo, pra deixar com ele? Sim, porque o Bazin, o Eric e o RM São um dos idealizadores desse projeto lá E a Gringos tá dando suporte Então, eu vou passar o microfone pro Bazin Pra ele falar do soco na gangrena Beleza, meu, Bazin Boa noite, cara Boa noite, cumprimento aí no ar Que isso, tranquilo Você viu que eu sou... Correria, né, cara? Bom, vamos lá Bazin, me fala então do soco na gangrena Bom, o soco na gangrena 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 Os caras falam Gangrena É assim, né? Soco na gangrena Gangrena É uma batalha de DJs, né? Essa ideia, como o Ney falou Surgiu Num dia Um belo dia, tá ligado? A gente indo visitar um outro amigo DJ Pogo Eu, o Eric e o RM Certo E a gente afim De criar um campeonato, né? E nessas o Eric teve uma ideia brilhante Que tipo Porra, mãe A gente poderia fazer uma batalha Que faz tempo que não tem batalha de DJ, né? Tem uns campeonatos que a gente denomina solos Os caras vão lá Se apresentam, tá ligado? Cada um lá Três e meio Quatro minutos Aí os jurados dão o resultado final Primeiro, segundo e terceiro Agora a batalha É um contra o outro Mata-mata, entendeu? E esse nome surgiu de umas pérolas, né? Que a gente fala que o Eric solta várias frases engraçadas E o Eric falava chute na gangrena Não sei uma parada assim, tá ligado? Ele quando veio aqui soltou algumas no ar aí Foi bom, gostei Ele é bem espontâneo, o Eric DJ É, demais Aí numa dessas também tivemos Nós tivemos um clique e falamos Meu, é o seguinte É soco na gangrena Porque é DJ A gente trabalha com as mãos, tá ligado? Certo E criamos essa parada E inspirados em campeonatos lá de fora, né? Beatdown, a supremacia do GMC Vestax também O que mais? Tem um outro que é o ETF O IDA, tá ligado? São os campeonatos que nos inspiraram A fazer esse tipo de Desafio pro DJ, né? Esse campeonato, essa batalha, tá ligado? Sim E tá rolando uma vez por mês Isso que eu ia perguntar A próxima edição Então, a próxima edição será dia 25 de junho 25 de junho Você não pode perder Soco na gangrena A partir das 15 horas Em frente a gringos recordes Eu fiquei com vontade de falar isso aí Soco na gangrena, cara Fazer um vídeo depois A gente postar lá Tá legal, a gente faz Bom A gente já bateu um papo O pessoal quer curtir música Ney Vou pedir pra você assumir os tocadix Discos Depois a gente bate mais um papo com o Bazin Pra ele falar mais algumas coisas Sobre a trajetória dele E ele vai rolar também, legal? Então, a gente vai continuando aí Esse é o Expresso Musical O programa que rola aqui no canal DJ Toda terça-feira No horário das 19h às 21h Depois das 21h Vem o meu amigo Tom Hoppings Que o seu programa vem pra pista Com muito dance music Com os lançamentos O Tom é embaçado, né? Quem conhece já sabe Quem não conhece, confere 21h Tom Hoppings E o seu programa vem pra pista Aqui no canal DJ O som que você vê Então, com vocês Expresso Musical Nas picapes DJ Ney Da Gringos Records E aí Obrigado.